Como começou o sentimento do Yuri Fonseca com o New York Knicks? Como que começou? O porquê? E se você tem alguma história curiosa por causa do New York Knicks, o que de repente isso influenciou para o YouTube? Enfim, fala, Yuri Fonseca, como que começou? Cara, eu acho que minha história com o Knicks e minha história com o basquete estão mais ou menos ligadas, né? Mas para resumir assim, eu comecei, na verdade, eu comecei a gostar para a galera que não... Acho que não tem muito a galera mais jovem aqui, mas se tiver uma galera mais jovem, nos primórdios, quando não existia internet, você consumia muito a parada... Quer dizer, existia, mas não era o que é hoje, né? Você consumia a parada ali, ou com revista, ou com a galera do teu bairro, ou na TV, não tinha outras comunidades como existe hoje. Então, eu morava na extrema zona leste aqui em São Paulo, Então, o que eu consumia era muito da galera ali que era da minha rua, né? Então, era ou da minha rua ou da minha escola. E aí, eu gostava de basquete, né? Tipo, eu sempre tive uma aptidão, até física e de habilidade no basquete. É você ver como é engraçado, né? A minha... Na minha escola... Eu estava, sei lá, na terceira ou quarta série, E na minha escola só podia fazer basquete a partir da quinta série. E aí, minha mãe foi falar com o professor, né? Falar, pô, onde que tem escolinha e tal, que eu queria fazer escolinha de basquete. E aí, o cara, o professor, falou que basquete só tinha nos Estados Unidos, Escolinha, né? Que não tinha no Brasil. Aí, tipo, beleza, mano. Esse sonho ficou meio de lado e tal. E aí, eu consumia as coisas da molecada da minha rua. Então, era muito futebol, né? Não tinha basquete, eu nem sabia onde passava. Até, cara, que chegou um mano na minha rua, que era o Leandro. E ele era... Ele jogava basquete no Ibirapuera. E ele fez parte... Não fez parte, mas ele estava ali meio que envolvido com a Andy One Brasil, né? Não, além, sei lá, 2004, por aí. E aí, cara, ele me falou, pô, é... Aí, ele começou a me apresentar coisa de música, né? De hip-hop, de rap e tal. E, cara, aquilo ali, pra mim, foi uma parada, assim... Eu sempre brinco, né? Que é aquele meme do cara que explode a cabeça, assim, né? Que transcende a alma, assim, né? E foi mais ou menos aquilo, né? Tipo, a hora que ele me mostrou lá, Tio Peck, Eminem, a parada, assim, transcendeu a minha alma, né? E aí, ele falou, ó, cara, tem onde eu compro... E ele usava as roupas largonas e tal. Ele falou, cara, onde tem essas coisas pra comprar? Na galeria do rock, né? Lá no subsolo, aqui em São Paulo, né? Sim. Aí, pô, aí falei com meu pai, né? Meu pai foi office boy no banco. Então, ele andava todo o centro ali. E ele se animou, né? Ele falou, pô, vamos lá na galeria que ele já ia. Meu pai curtia rock, né? Tipo, ouvia com essas paradas. Então, ele conhecia. E aí, ele foi comigo lá no subsolo. Mas ele falou, né? Ele falou, pô, nunca vi o... Aí, ó. Aí, ele falou, pô, nunca vi o subsolo, né? Então, a gente foi lá e tal. E lá, cara, e aí, beleza. Eu fui primeiro na... Na verdade, eu fui lá consumir as coisas de rap. Então, comprar as camisetas, os CDs e tal. Em uma dessas lojas, tinha os DVDs de basquete, né? E aí, beleza, cara. Aí, ficou por isso mesmo. Aí, passou, sei lá, umas semanas. Eu falei, perguntei para o meu pai. Falei, pô, pai, você sabe se o Michael Jordan jogava bem, né? Inocente. Uma criança inocente. E ele falou, pô, era bom e tal. E tava começando o YouTube na época, né? E aí, cara, eu digitei lá Michael Jordan no YouTube. E aí, eu caí num link lá do Michael Jordan. Que antigamente, né? Tinha muito aqueles mix, né? Que era a jogada do cara com alguma música. E aí, eu caí nesse mix do Michael Jordan. Remember the Name. A música daquela banda Fort Minor, né? Que era o Mike Snowden do Link Park. Sim. E aí, cara, eu falei, pô... E aí, mano, foi o Aedes aegypti, né? Que me picou do basquete. E aí, eu fiquei, mano, viciado. Aí, já falei para ele... Falei, pô, eu queria ir lá para comprar os DVDs, né? Para assistir. E aí, beleza, eu comprei os DVDs. E um desses DVDs era o NB e Grandes Dribbles. E aí, a molecada que não conhece DVDs, não sei. Mas, tipo, tem aquelas... Tem as sessões, né? Antes de você acessar o filme, tem as sessões. Então, aí tinha... Aí, nesse Grandes Dribbles, tinha a sessão Crossovers, Enterrada, não sei o que. Era dividido em sessões. E aí, tinha a sessão Uncle Breakers, né? Que era os caras derrubando no Crossover. E nesse... Porque as paradas eram desatualizadas, né? Era tipo dois anos... Tinha um gap de dois anos. E aí, nesse gap, tinha o Stephen Marbury no New York Knicks, né? E aí, falei... Cara, que maluco foda é esse, né, mano? Quem que é esse cara? Deixa eu olhar. E aí, foi lá o Stephen Marbury derrubando todo mundo. Derrubando Yao Ming, todo mundo no Crossover. E eu já tinha uma parada, assim, meio que no Nova York, com a coisa dos filmes e tal, né? Sempre gostei muito de filmes. E aí, cara, eu olhei o Stephen Marbury e falei... Pô, esse cara aí é diferenciado, hein, mano? Tinha um três, né? Na cabeça, tatuado. Aí, eu falei... Pô, eu gostei desse cara aí, mano. Aí, eu comecei a acompanhar ele e tal. E aí, veio essa paixão com os Knicks, né? Já daí, né? Aí, beleza. Eu comecei aí... Aí, fui indo, né? Fui acompanhando e tal. Fui... Na época... Se eu não me engano, na época, foi aquela troca com o Eddie Curry lá, que pagamos uma bala no cara. Foi mais ou menos nessa época aí. E aí... Enfim, eu comecei a assistir os jogos e tal, né? A ver eu acompanhar. E aí, eu torci pro Knicks e pro Denver, por causa do Carmelo Anthony, que ele era o meu jogador favorito. Eu tinha esse coração dividido, né? Daí, quando o Carmelo... O Carmelo vem pros Knicks, né? Naquela troca. Não sei se você lembra. A estreia dele foi contra o Milwaukee Bucks, né? E, cara, o cara destrói no jogo. Eu falei... Pô, eu acho que eu sou Knicks, mano. Foda-se o Denver. E aí, foi isso, cara. Foi essa minha história aí com o New York Knicks. E aí, comecei a torcer só pro Knicks, né? Já mais velho depois. Mas a minha história foi por causa do Stefan Marbury, que eu virei torcedor do Knicks, cara. E aí, eu... Obrigado.